E a conta de energia deve ficar mais cara em Goiás a partir de amanhã sobre isso. Então eu chamo a participação da repórter Janda Nayara para saber mais informações sobre isso. Janda, boa tarde para você. De quanto que é esse aumento? Boa tarde para você, Eva. Boa tarde para quem está em casa acompanhando a TBC. O aumento é de 2,53% para os consumidores residenciais, de 3,36% para os consumidores de baixa tensão, como indústrias e comércios de pequeno porte, como açougues e panificadoras, e de 6,63% para as indústrias e grandes comércios que utilizam em alta tensão. Segundo a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, esse reajuste de tarifas que vai atingir cerca de 3 milhões de unidades consumidoras aqui de Goiás, de cerca de 237 municípios, é impacto dos custos, dos encargos setoriais de transmissão e de aquisição de energia, com destaque para a venda da usina de Itaipu, que é precificada em dólar. Segundo a ANEL, os consumidores começarão a sentir o impacto já nas próximas contas recebidas. Vale relembrar, Eva, que por conta da pandemia, a cobrança de energia ainda está na bandeira verde, sem acréscimos. Se houver uma mudança para a bandeira amarela em novembro, o custo será ainda mais alto para o consumidor. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Janda. Obrigada pelas suas informações.